No mundo, a música é conhecida como Lambada. No Brasil, a música é conhecida como Chorando Se Foi. Mas o que ninguém sabe é uma canção boliviana. Para entender o que aconteceu, vamos voltar no tempo. Muitos anos atrás, tive uma banda boliviana chamando Los Quartas. Eles criaram uma música chamada Chorando Se Foi. Daí, chegando a cantora Marcia Pereira, pegando direitos para criar um versão no Brasil. Mas só o que aconteceu, chegando a banda Kaoma, pegando a música de ela, lançou no Europa e foi chamada como Lambada. E agora virou viralmente, assim, viral. E agora o mundo conhece a música como Lambada. Na verdade, que foi Marcia Pereira que criou a versão de ela, Kaoma roubou, pelo jeito que eu entendi. E virou viral, mas lá no fundo, era uma banda boliviana que criou essa música. Então, amigos, vamos seguir a Marcia Pereira cantando Chorando Se Foi, na programa do Mingau do Faustal. O maior sucesso da Lambada no momento, ela é a Marcia Ferreira! Marcia Ferreira! Ah, ela é linda, hein? Gostei do vestido. Marcia, é verdade que você que canta na música do Kaoma? Não. Ah, então foi o Zé Roberto que passou a informação errada. Não. O que você faz no Kaoma? Não fez nada? Eu não faço nada no Kaoma. Ela não faz nada na música da Kaoma. Nem canta, nem faz nada. É a música deles que virou viral no mundo inteiro, chamada Lambada, né? O Kaoma é simplesmente uma cópia da Marcia Ferreira. Uma cópia. A música é tua, então? Exatamente. Inclusive, eu trouxe o disco pra você. É uma música que já foi gravada em 86, um sucesso muito grande em 87, 88. Aí volta nos anos de 90, com essa virada da Lambada no mundo, vamos dizer assim. Então, foi a Lambada que foi virar no mundo, né? E, infelizmente, o Kaoma regravou Tudo Bem, Maravilha. E tem o sucesso no mundo inteiro, então é chorando se foi. Qualquer artista pode regravar qualquer música. Só que o que aconteceu é que o dono da banda, Kaoma, resolveu ficar com a música pra ele. O dono da Kaoma ficou com a música, significa que ele ficou com o dinheiro, com a grana também. E ela recebeu nada por isso. Ai, é uma loucura isso, né? Uma loucura. Agora ela vai cantar pra nós. Olha, ela tá avançando muito legal. Que alegria. Que alegria. Vai encerrar o domingão, no pique da lavada, Márcia Ferreira. Márcia Ferreira. E lembre-se, ficou com 50, quem tinha mais de 100. Antes que ela comece a cantar, eu tenho que falar que, nossa, todos os meus brinquedos, quando eu tava pequenino, tinha essa melodia por aí. Pertal, botal. E começou, assim, com a música, né? Só a melodia, o refrão. Mas, ai, é, tá chegando a lembrança da quando eu tava pequeno, né? Tchau, 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 tchau. Eu gosto muito das letras dessa música. Eu acho que é muito linda, assim. Eu gosto da voz dela. Ela gosta do jeito que ela tá dançando, assim, virando ao redor. Ela tem uma energia, assim, muito boa. Eu gosto muito do jeito que ela tá dançando. Rio Jazz Amigos, me diga qual versão você gosta demais A versão da Marcia Ferreira ou a versão das pessoas dobras da França Quem criou Lambada A verdade, amor, que um dia não soube cuidar A verdade, amor, que um dia não soube cuidar Rio Jazz E olha esse, corre grafinha por aí Eu tenho que falar, isso é Brasil Para nós na Suécia, Lambada é Brasil É conhecida, bem conhecida aqui na Suécia E quando alguém fala sobre o Brasil Eles vão lembrar dessa música Eles vão falar, ah, eu conheci Lambada Mas agora, na verdade, não é do Brasil É da França, Marcia Ferreira criou a versão dela Pegou direitos do Bolívia É uma loucura isso Mas é muito boa essa música, muito boa Então, o clipe para por aí Mas eu acho que é uma loucura É muito boa essa música E na Suécia, na Europa É conhecida como Lambada As pessoas vão falar, ah, eu conheci aquela música Ela chama, como que é, como que eu dançou na discoteca Quando eu estava pequena Ah, Lambada, agora eu lembro Lambada Eles vão falar Lambada Eles não vão falar chorando se foi Eu conheci chorando se foi Assim, na Suécia, conhecido pelo Lambada É uma loucura, né Tem três versões A Marcia Ferreira, né Pegou direitos para criar a versão dela Chegou a França Pegou a música Criou a versão deles Virou virar Ficou com a música Acauma ficou com a música Significa que ficou com a grana Com dinheiro também Mas eu acho Pelo que eu li A Marcia Ferreira Pegou justiça Justiça Como eu falo? Justiça, né Aí eu acho que ela ganhou Assim, recebeu dinheiro Assim, parte dela Por causa que eles roubou Ou pegou da música Alguma coisa assim A versão que eu prefiro Foi a versão pecada Da França É que eu cresci Durante que eu fico criança Até agora eu cresci Ouvindo a Lambada da Calma É que foi virar Aqui na Suécia Meus brinquedos Tinha essa melodia Por aí É por isso Eu tenho aqueles sentimentos Entre essa música E nunca escutou A versão da Marcia Ferreira Até agora É por isso Mas, gente Qual foi a sua versão Que você prefere? Ia ser muito legal Se você manda Um comentário Aqui embaixo Qual versão Você gosta Demais A Marcia Ou da Lambada Da França Amigos Se gostou do vídeo Curta aqui embaixo Inscreva-se no canal E fica com Deus Tchau Tchau